Um homem foi esfaqueado ao tentar separar uma briga que aconteceu na tarde desse domingo no Distrito de Vermelho, que faz parte da cidade de Muriaé. Ramon Chaya está de olho nessa notícia e vai trazer os detalhes pra gente. Boa, segundo informações da Polícia Militar, depois de um jogo de futebol no Distrito de Vermelho, algumas pessoas se reuniram em uma praça ao lado do local. Aí dois homens começaram a discutir e partiram para a agressão. A vítima, de 38 anos, foi tentar separar e acabou levando uma facada nas costas, na altura da costela. Ainda de acordo com a PM, quando os militares chegaram no local, ninguém quis identificar o agressor por medo de sofrer alguma represália. Mas depois de diligências pelo Distrito, os policiais identificaram um suspeito que tem 45 anos. Ele ainda não foi encontrado. A polícia informou ainda que a vítima teve parte do pulmão perfurado pela facada, mas estava consciente no momento do resgate. A vítima foi encaminhada ao Hospital São Paulo, em Muriaé, e não corre risco de morte. Felizmente não corre risco de morrer, mas você está vendo risco nessa situação. Uma facada que perfurou o pulmão da vítima e o pior de tudo é a motivação. Depois de um jogo de futebol, quer dizer, um momento de esporte, de lazer, de descontração, ainda mais partida ali do Distrito, da galera que mora por ali, né? É pra confraternizar, é pra aproximar as pessoas, é pra se divertir. Não é pra acontecer esse tipo de desfecho, né? O pessoal sai da partida e acontece esse tipo de situação. A polícia ainda está trabalhando ali pra poder encontrar esse suspeito, mas a polícia já sabe quem é você, viu? A polícia já sabe quem você é. Você que tem informação, você que é do Distrito de Vermelho, que não passou informação pra polícia quando eles fizeram com medo de represália, aproveita, liga pra polícia 181-190 se não precisa revelar a sua identidade e você contribui pra ampliar a segurança da região onde você mora.